E aí meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, solta a vinheta Então meus amores, como vocês viram aí no título, isso foi coisas que eu coloquei lá na enquete do meu Instagram Então se você não me segue ainda lá no meu Instagram pessoal, já me segue o que vai estar passando aqui embaixo, tá bom? Vocês votaram muito que queriam esse vídeo aqui no canal, então eu estou trazendo que hoje vai ser limpeza e organização da minha penteadeira Que tá o caos, minha penteadeira nunca ficou assim, mas esses dias tá sendo tudo muito rápido na minha vida Que a penteadeira ficou o caos, eu já já vou mostrar pra vocês como ela está, tá? E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, assina o sininho Venha fazer parte de nossa família, seja muito bem-vindo aqui no canal, assiste os vídeos passados, anteriores Faça maratona e venha acompanhar os próximos vídeos que estão por vir, tá? E se você ainda não sabe da novidade, volte aí os vídeos que vocês vão ver Que eu abri uma lojinha virtual, uma lojinha no Instagram, então vou estar deixando passar aqui também A lojinha no Instagram de maquiagem, já vão lá me seguir por lá também, verificar todas as novidades, tá bom? Então é isso meus amores, vamos lá para o vídeo, tá? Então, gente, como vocês podem ver, não repara minha roupa de dormir não que eu tô com previsão Só fiz a maquiagem mesmo Ó, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de cima, ó Olha ali em cima como tá a zona, esse dali eu não tenho como tirar, né? Porque, enfim, eu tirei o meu painel da televisão daqui, eu botei a televisão lá pro quarto Aí, agora tem que ficar ali, aí eu joguei a penteadeira pro lado de cá Então, o negócio da internet tem que ficar ali por enquanto Tô querendo jogar lá pro quarto, mas por enquanto tá aqui Aí ali em cima tá essa zona toda, que já já eu vou arrumar Isso daqui é a minha gambiarra que eu tive que fazer pra gravar vídeos aqui pra vocês Porque o meu tripé quebrou, meu tripé de mesa, tá? Mas, enfim, e olha o estado como é que tá em cima da penteadeira, gente Tá cheio de bagunça, isso daqui é coisinha da loja Isso daqui é pedido que eu tava separando, tem que separar ainda Esponjinha, esponjinha fica aqui em cima mesmo porque tá molhada Aí a capinha do celular que eu tirei porque eu vou colocar no tripé da minha ring light Aí tem que tirar a capinha E olha aqui, gente Tem coisas da lojinha aqui também, então tá tudo uma bagunça, tá? Dentro também tá uma bagunça, eu preciso arrumar Aqui ainda tá mais suave Mas olha esse lado aqui, gente Não tá dando nem pra ver mais aonde fica tal coisa e aonde fica outra coisa Porque tá uma bagunça aqui só Desse lado aqui também Isso daqui é sujo de base Eu tô me maquiando agora, eu sujei Isso daqui é batom Essa daqui é minha filha, só Deus Negócio de batom Toda hora eu passo o dedo aqui Olha só, gente, pra vocês verem como é que tá a situação na minha penteadeira Tá tudo bagunçado Porque como eu disse, nos últimos dias tem sido muito corrido Então eu só vou pegando as coisas, utilizando e jogando aqui de qualquer jeito, tá? Então é isso Eu vou fazer hoje aqui uma limpeza e uma organização bem rapidinha mesmo Porque eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de preguiça No único dia de folga eu não gosto de fazer nada dentro de casa Se é que vocês me entendam Então eu vou fazer isso daqui muito rapidinho Pra poder eu conseguir descansar um pouquinho Eu ainda tenho que fazer almoço hoje, tá? Então me acompanha aí Agora assim fica melhor pra vocês, viu, né? Bora lá, gente Eu peguei aqui, ó Pra poder, a gente tá limpando, tá bom? Desculpa a qualidade aí do vídeo Se eu deixar a luz da penteadeira ligada vai ficar fazendo muito isso aqui, ó Pra não refletir, isso aí vai ficar ruim pra vocês, tá? Eu peguei aqui o botão do toalho, eu limpo o vidro E bora aqui tirar as coisas daqui de cima, tá? Vou começar a tirar as coisas daqui de cima Olha, gente Eu tava separando muito de zoar na minha lojinha Eu separei aqui, eu pedi separar mais um pra me levar amanhã, tá? Por isso que tá aqui em cima E eu ia falar mais alguma coisa, assisti assim Ah, meus pincéis tão sujos e a esponjinha também, a esponjinha pra ter que usar Mas eu não vou usar hoje, tá? Mas eu vou usar nesse vídeo Eu só falo logo pra vocês no final, como eu vi O mini puluzinho E não ficar falando que eu preciso zoar Porque eu realmente não vou usar hoje O mini puluzinho Eu ponho essas bases aqui que ainda estão na caixinha Essas duas aqui eu ainda preciso fazer vídeo testando com vocês Então eu tenho que deixar a caixinha Essa daqui eu já fiz, eu vou jogar fora Eu deixei dela na caixinha porque eu gostei muito da caixinha Mas eu vou jogar fora Pra tá conseguindo colocar ela aqui dentro da cabeça E essas aqui que ainda estão na caixinha que eu preciso testar pra vocês Eu vou tirar de dentro da caixinha e vou guardar a caixinha em outro lugar Pra quando eu quiser fazer o vídeo pra vocês, eu vou pegar a caixinha, tá? Aqui eu acho que eu vou jogar fora porque eu quase não uso Deixa eu ver se tá vencido E tá vencido também Venceu o mês passado Eu não lembro de usar coisa vencida não Negócio de maquiagem não Mas isso daqui como é pra Negócio de limpeza facial Já venceu também e eu quase não uso Então eu vou jogar fora Com a linha da Maquilão também eu tava sensível Prontinho, gente, eu terminei Foca Terminei, a penteadeira ficou assim Eu vou mostrar por cima pra vocês, tá, gente? Não vou mostrar tudo detalhado, não Ó, ali em cima eu só deixei os negócios da internet A tinta que é pra me lembrar de pintar o cabelo O meu creme de pentear E a lixeirinha que está sem lixo, tá? É Aqui em cima eu deixei organizados meus pincéis normais Mesmo como ele fica Sempre fica um pente aqui, gente Porque é mais fácil pra mim pintar o cabelo E eu gosto desse pente, então tá ali A esponjinha tá aqui porque ela tá molhada e suja Então eu deixei ali Limpei o espelhinho, tá bonitinho também O espelho branco também limpei E para a bagunça que tá lá atrás, não Aqui em cima eu deixei só as coisas que eu mais uso mesmo Na verdade eu tirei só dois perfumes, tá? Aí eu deixei desse jeito Essa água eu vou botar aqui que é porque eu vou usar ela agora Eu tirei ali só pra poder deixar mais bonitinho Eu vou usar ela e vou jogar fora o frasco Essa vitamina eu deixo aqui em cima Porque eu tenho que ficar lembrando De tomar ela, então por isso que eu tô deixando ela aqui em cima Sempre, tá? Nessa gaveta daqui, gente, ó Eu coloquei desse jeito aqui Tá vendo? Ficou mais organizadinha Eu tirei bastante coisa daqui Nessa gaveta do meio Eu consegui organizar dessa forma Ainda tá um pouco bagunçado Porque tem muita coisa Mas dá pra me entender, tá? Esses dois aqui é só de base Aquele ali de trás E esse aqui Aqui na frente é só blush Aqui é contorno E isso aqui é bronze E esse aqui também é bronze Aqui é pó compacto e pó solto Aqui atrás como eu tenho só esses daqui de rímel Eu coloquei aqui os rímels E ali do lado mais pó que eu tenho Ali ficou tudo corretivo Aqui negócio de sobrancelha E aqui iluminador, tá? Nessa gaveta daqui Eu deixei aqui desse jeito Tava até vazio Não ali eu nem tinha me ligado Depois eu vejo o que eu coloco ali Aí aqui ficaram sombras Que é menorzinhas assim Aqui também Ali batons em bala Aqui atrás também tem um pouquinho de batom em bala Aqui gloss Que eu tenho Brilhos e gloss Aqui também gloss Lápis de olho Cotonete E o ventiladorzinho Se ele é sujo de batom Tá no papel, tá gente? Nessa próxima Eu organizei desse jeito aqui Ali atrás é só pigmento e glitter Nesse potinho Aqui é cotonete Pedrinhas Máscara E máscara também Facial, né? Aqui eu deixei minhas carteiras Que eu gosto de deixar aqui Porque é mais fácil pra mim Aqui tem algumas tintas E pigmento No potinho de algodão Mas tinta tem pouquinho Assim porque minha filha Tá pegando tudo Pra pintar, gente Nessa daqui Eu deixei as caixinhas Que eu tenho que fazer o vídeo ainda Pra vocês da base Eu deixei aqui Pra quando eu for fazer Eu pegar Aqui eu deixei todos Os meus batons Desse formato assim Que é De pincel, né? E que é o formato Maiorzinho Assim também Eu deixei todos eles aqui Dentro desse organizador Aqui tem um lenço Uma paleta E a minha paleta Tá meio que vir Aqui eu deixei ali atrás Aquele organizador Com duas lâmpadas Uma cola O espelhinho O negócio ali De fazer sobrancelha E aqui também De sobrancelha Aqui só tem As minhas pranchas E o secador Nessa daqui Eu organizei Todas as minhas Paletas Tá bem bagunçadinho Porque tem bastante Né? Mas dá pra me entender Quando eu for tirar Eu tenho que tirar uma De cada vez Pra caso eu queira tirar Lá de baixo Mas se caso eu comprar Mais por um longo tempo Aí, né? Que é óbvio Que eu vou comprar Eu vou ter que me desfazer De alguma coisa Nas gavetas Pra poder fazer Duas gavetas De paleta, tá? Aí aqui eu deixei Só coisas de skin Que é Tá bagunçadinho Também Mas dá pra me entender E atrás É mascarazinhas Minha folha Uma esponjinha Que eu mais uso Ali é sabonetes Minha faixinha De cabelo, né? Aqui é negócio De limpar pincel Negócio de limpar pincel E tal Minha faixinha Eu também tenho que lavar Vou até deixar aqui Do lado de fora Que eu vou lavar Aí, ó Nesta aqui, gente Ficou assim Eu coloquei cotonete aqui Isso dali é de limpar o ouvido Aquele rosa De fazer maquiagem Aqui tem até Algumas baguncinhas De pregadeira É, chuchinha Aí tem tesourinha Carregador da Floreo Aqui eu deixei Essa escova aqui Aqui eu deixei Esse protetor solar Aqui que eu menos uso Que eu uso mais Esse aqui Que não tem cor Aqui eu deixei Algumas esponjinhas Tirei algumas Pra jogar fora E também Essa toalha aqui Que eu uso Pra maquiagem Pra botar no meu colo Aqui embaixo, gente Eu deixei Esse daqui De botar Algumas joias Lá também tá cheio E os meus cílios Então foi isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deu pra suar Deu pra cansar É Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E Beijão pra vocês E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma